Uma vez um dia a gente se encontra Com a lenda da gente tomou Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui já com Fatinha, porque Hoje é o dia dela, meu amor 45 anos, né mãe? É, 45 45 em cada canela Enfim, hoje é o aniversário de manhinha E a gente tá aqui de boa, em família Né? Assim tá sendo um dia normal, porém é o dia dela A gente tá aproveitando aqui, dançando, brincando Dere que tá aqui no canto, ó Aí É 45 mesmo, né mãe? É, 49, gente Aí pronto, ó, Fabinho tá aqui também Débora saiu, era o perdido em Débora Me deixaram abandonada aqui Levaram minha amiga Débora foi-se embora, não sei pra onde ela foi Cadê a mãe? É com coisa dela aqui, ó Mãe, eu ganho a mão dela aqui, ó Eu ganho a mão Ó, eu ganho a mão, meu Eu não gosto não Estranho Ó, e aí, hein? Vamos ou bora? Eu não decamo A chassa aqui Aí é isso, eu vou gravar um pouquinho pra vocês aqui Débora saiu, acho que ela foi lá em Dani E aí eu vou gravar aqui um pouquinho pra vocês Olha Eu mais gosto, tudo mundo Não vou gravar mais ninguém E aí vocês vão acompanhar aqui, tá bom? O dia de fatinha Menino já tá no sá Ó, Débora chegou aqui Débora, vai vir, Débora? Tu foi lá? Vai, eu fui lá Pronto, aí a gente veio pra aqui pra casa, né? Que é pra amanhã não ver Ela sabe, né? Não sabe o que é Sabe do caramba Menino O bolo que Débora trouxe lá de cima Ela foi lá na avenida Foi na avenida mesmo? Lá no dois não Lá no dois não Ó, que lindo Perfeito Lindo Não tá, deixa eu falar Boninho de fatinha, né gente Aí a gente tá fazendo o que agora, mãe? Eu vou fazer a lasanha Não tinha carne moída Eu vou fazer de frango Vamos Vou fazer aqui com o Débora Ajudar ela a fazer Pronto, Débora tá cortando aqui o frango Quer que eu faça alguma coisa? Cadê as verduras pra cortar? Tem que pegar lá em manhã Pronto, eu vou adiantar as verduras Débora tá aqui, ó Desfiando Desfiando, cortando em pedacinho Pra gente fazer aqui a lasanha Tem aqui já Queijo E presunto Que já deve, Débora tá rabeliscando aqui já Aqui eu botei o saco Pra botar o escuro Tá sarrojando Aí eu ceguei Fizeram pra mim, lógico, né? Se não fizer, apanha Vocês tão vendo isso, minha? Tá pariu Vai fazer papinha pra gente Gente, ó Bê tá aqui também Eu tô aqui, ó Bate uma foto aqui, meu amigo Meu camarada Tá lá Tô gravando aqui a pouco Olha Tá um gatão Menino Cresceu ele, ó Bê é cozinheiro também, viu? Minha gente Vai fazer papinha pra nós, ó Já vê aqui Vai, Bê, cuida O macarrão ali O cactuca, os irmãos todos juntos O macarrão Falta a Daniel Qual é o macarrão? Ei Débora é a tubarão aqui, Débora Eu vou voltar Uma pausa Dá tempo De noite Tá Débora tá ali Eu vou cortar as verduras Davi só aqui Davi só na cozinha Eu não vou ter açúcar em casa não, né? Gente, agora o outro também, ó Menino Completou, foi Só eu e seus irmãos De todo mundo aqui, velho Ovo, trai ovo Ovo? Já tem uma garrafa, pronto O B já botou aqui O leite e o açúcar Falta o... O aveia O aveia Ih, ó É pra ficar gostosa Menino Eu troquei a porta Pra dar o que nem tá Ximara E eu aqui, eu tô comendo 30 minutos depois Débora segue aqui Menino, ó Olha, olha Vem aqui De pertinho Eu não gosto disso Olha aqui, olha A carne subindo É babado É ganhamum, mãe X, isso não é de minha vista Já tô cortando aqui Cortei o pimentão e a cebola Pimentão e a cebola E menino E aí, hein? Tá na base Eu vou aqui Vai ajudar na base aqui, né? Débora, tá bom Toda hora que eu mostro Débora tá com esse ganhamus Mas não Porque você já gravou 3, viu? Eu tô no mesmo prato 3, viu? Mas tá quanto tempo? Vamos concordar, mãe? Gente, eu tô comendo pra 3 vezes Não é 3 vezes Ih, deixa eu comer De nada Não tem que me explicar, não É, tem que me explicar, não Tá gostoso aqui Eu não quero Olha, a Betalinha fazendo a papa Pra nós Eu tô aqui Eu fui lá e comprar uma torta pra amanhã Lá em cima do modelo Eu pensei que eu não queria chegar em casa Na chuva Andou horrores Eita cara dela Eita cara dela Isso vai ser gostoso mesmo Isso aqui é a carne branca Que é uma delícia É porque sei lá, Débora Tá vendo, Débora Débora O importante é o que, mãe? Vai Vem cá Enquanto eu tô sempre feliz Enquanto eu tô sempre feliz Opa, e coca-cola Ai, pula Que me modelo agora, véi A felicidade do ser humano É comer, meu Tem pra onde ir não, Débora Ser feliz Bebê E bem aqui, ó Deu errado Mas a gente consertou aqui a papa Deu errado não Fui o negócio bem certinho Foi Já tá ali na papa dele Eu tô aqui na minha, ó E a tua mãe, cadê? A minha me deu a sobra A minha aqui, ó É a sobra, vá Você não come nada Pai, ó Menino na caçarola Bora, a gente tá cuidando aqui, ó Débora já coisou Tu coisou o alho e já foi? Já, eu tô aqui Vou refogar agora Débora vai refogar O que é refogar? Vamos até refogar Eu sou o que é refogar Como é, minha Débora vai refogar aqui agora, ó Tá cebola Pimentão E o alho Não pude testar Não tem coca-cola Então Débora vai refogar ali Já que meu agarro fruta 1 O frango tá ali Refogando a verdura Com fiozinho de óleo Eu tô já com o meu colorau E o sazon Aqui no frango Tá refogando Oh, ó que chegou aqui O que é que tá nascendo? Bata o dente lá Tu tá nascendo o dente, amor Oi É E aí, Fadinha? Cadê o almoço? A todo mundo aqui, ó Menino Não tem a gente, ó Dani Dereck Léo Ó o Pérola aqui com a Isa Bem aqui Que é uma garra em mim A coja Débora ali, ó Menino O que é isso aqui, Débora? O que é isso aqui, Débora? O que? Tô vendo Mostra a Dani de novo Cremozinha Vai, Dani Mostra, vai, Dani A vez um dia a gente se encontra Ó, Débora tá fazendo já o molho aqui Pra deixar molhadinha Aí, Débora tá fazendo um bolinho E aqui tá cozinhando o macarrão O macarrão, a lasanha, o molho Tem o que aí, Débora? Aqui é molho bolognesa Sazum Verdura também? E cebola Uma colher de manteiga E creme de leite Ajudante, ó É o braço grande e sempre croído É, Dani, então tá um monstro mesmo Qual o tamanho da menina? Cresce mais ainda, Dani Até as 21 Mentira É, menina A mulher cresce até as 21, né, Débora? Não, de novo, Dani Vai, Dani Boneca no posto Eu tô pegando tudo Vou perder nada Eu acho que ela tá grossinha Linda E Dereck já chegou aqui Cadê o sarro? Duas vezes Bichinho Já terminou aqui, né, o molho Aqui com os brosso de Débora fez O macarrão já cozinhou Ela tá ali montando Colocando o molho Macarrão Dan tá aqui aprendendo, né, Dani? Só, Dani Já deu Só deu E agora é o recheio Que é de frango, né? Essa é a lasanha de frango aqui A primeira vez que eu vou comer A primeira vez que eu vou comer é a lasanha de frango Sério, Dani? É muito difícil também Eu já comi já, mas aí é difícil de eu comer Como é difícil de eu comer? É difícil de a gente comer Fazer Tá ligado? Tá ligado? Eita Eu tô aqui cozinhando Pra colocar em cima da lasanha e pronto Finalizado aqui, ó Daqui a pouco a gente vai pra lá Pra casa de manhã Já tomei banho, ó Os peito tá sujo Ignorem Debra tá coisando já lixo pratinho E aí, fatinha Ó, molhou o cabelo Pra dizer que tu mou banho Não é pra dizer que tu mou banho Pra abaixar o volume Pra dizer que tu mou banho É uma tuia de cabelo Pão de sugar, tá? Vocês precisam ver eu me acordar E essa boca de Kisuke? Tá bonito Tá A cor que a senhora gosta É, né? Minha irmã já queria segurar Ela molhou o cabelo Mas é que tu mou banho Gente, aí não O papá baixou o volume Ó, só vocês estando comigo Já é um vento A cara dela É, eu sabia Vocês viviam todos se escondendo Eita Não chega nem cá que fica Eu fui pra cozinha É, eu sabia disso Eu já sabia, é? Pode estar assim? Gostei Mas que eu adorei Vai virar amanhã Eu vou amanhã amanhecer Vou tirar as fotos Ó aqui minha gente A gente já colocou aqui na mesa E doia Isso é o que, mãe? E doia Lasanha É ela te colocou aqui na mesa É hora 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 Srauxa um taquinho de chocolate para cada um e o bolo vai ficar já tá todo mundo no sarro aqui já a pérola tá comendo pérola E aí, Fatinha? E aí, queimão já foi, ó Tá gostosa, mãe? Delícia Tá todo mundo comendo aqui, ó, deve estar colocando o Guaraná E todo mundo no sarro Cadê o teu, beijo? Não, tá comendo Sei não Fala que nem ganhei Fala que nem ganhei Tá dormindo Sim, Brian, foi dormir É, todo mundo sentiu a foto de Brian aqui Eu já tava tirando outra hora dessa Eu nem ganhei Pronto, Brian dormiu E aí, vou Fatinha, diga logo, vou Fatinha E aí, quem quer? Donau Oxi Apareci aqui, gente, pra finalizar o vídeo com vocês Espero muito que vocês tenham gostado, né, do aniversário de manhã Não deu pra gravar mais pra vocês, sei lá, parou Ele tá com esse problema agora, tá desligando Mas eu tô tentando resolver Eu tô gravando mais pra vocês do aniversário de manhinha Mas vocês acompanham aí, né, como foi o dia da gente Preparando aqui, né, o jantar Que a gente fez a lasanha pra comer à noite O bolo tava uma delícia, gente E manhã ficou muito feliz Ela gostou bastante Ela já sabia que a gente tava atrelando Mas não sabia o que era E ela gostou bastante Foi massa, eu e meus irmãos ainda aqui reunidos Espero que vocês tenham gostado de ter participado Tá bom? Queria ter gravado mais, mas infelizmente não deu Se você gostou, não esquece de deixar o gostei Não esquece de se inscrever no canal Pra não perder mais nenhum vídeo da Jan Um grande beijo E até a próxima